Ei, então tem anfibes venenosos. Sim, e peçonhentos? Olha esse artigo aqui que legal, do Carlos Jared, do Butantan e colaboradores, né? Essas duas pererecas aí, pererecas de capacete que o pessoal fala, né? O Coritomantis greening e o Aparacifeno brunói. O que que ele tem, né? O crânio dele é cheio de espinhos, né? Dorsalmente, e tem glândulas de veneno sobre ele, né? Sobre esses espinhos aí. Aí quando você pega aqui, ó, tem esses espinhos assim, né? E tem glândula de veneno debaixo da pele, entre esses espinhos do crânio. Se você pega esse animal pra manusear, ele faz assim com a cabeça. Então ele acaba, ele acaba podendo inocular, né? Introduzir veneno na sua pele, dependendo do quanto você segurar esse anfíbio, tá? Agora, interessante que o teste de dose letal, o DL50, dele, em Camundongo, foi 94,8 microgramas em Camundongo, tá? Isso aqui é duas vezes mais do que algumas espécies de boto, de jararaca. Só que não se assustem, tá? O que que é o estudo de DL50? DL50, novamente, né? Quem não vê alguns vídeos meus aí no canal, né? A dose letal 50, a DL50, é a quantidade de veneno necessário pra matar 50% da amostra de Camundongo em 48 horas, né? Geralmente é o tempo que eles utilizam. Então, lembrando que jararaca tem um mecanismo muito eficiente para inocular o veneno, tá? Não é igual esse anfíbio, mas se você comparar dessa forma, né? Você injetando com uma seringa nos Camundongos a mesma quantidade de veneno, vai ver que esse aqui acaba tendo a DL50 maior que algumas espécies de jararacas, tá? Pra você ver a potência desse veneno aqui. Lógico que ele não consegue inocular em um ser humano, né? De uma forma assim tão eficiente como um viperídeo, né? Mas só um comparativo aí que vocês entenderam, né? Isso, aí na Caatinga tem. E aí, Daniel? Acabei respondendo agora a tua pergunta, hein? E ainda tem outro. Aqui foi interessante, na matéria, né? É o mesmo grupo, tá? O Carlos Jaré é de colaboradores, é do Butantan. Pesquisadores brasileiros descobrem o primeiro anfíbio possivelmente peçonhento. Não, né? Esse aqui já poderia ser considerado peçonhento, né? Vai ter alguns que não vão considerar ele peçonhento, mas eu vejo ele como peçonhento, tá? Aqui, então, já tinha descoberto esses daqui, né? Aí vocês interpretem como vocês preferirem, tá? Aqui, no caso desse Gimlofiono, tá? Uma espécie de Sifonopes, acho que é o Anulatus, né? Se eu não me engano. Tem aqui, aqui são os dentes dele. Aqui estão as glândulas de veneno que tem ducto, que desembocam nele. Então, aqui seria um anfíbio, uma Cecília, né? Apesar que isso aqui é chamado de cobra cega no Brasil, né? Um Gimlofiono, esse anfíbio. Então, é peçonhento, né? Uma coisa foi descoberta. Lembrando que o nome popular cobra cega, tá? É dado tanto para anfíbio e Gimlofiono, como também para os répteis anfisbênio, né? Que também são chamados aí, no caso, de cobras de duas cabeças, tá? O nome popular quem dá é a população, ok? Você não encontra ninguém em campo que está chamando esses animais aqui de Cecílias. Só no livro A Vida dos Vertebrados é que você vai ver esse nome Cecílias, né? Roberto Melo. Então, o Rinella, ele projeta, né? Mas não inocula, né? Não tem um aparelho de inocular. Tanto que esse caso aqui do... Desses dois anfíbios aqui, alguns podem falar, ah, não é peçonhento porque ele não tem um aparelho eficiente para inocular, né? Alguém pode até contestar aí, né? Eu vejo como peçonhento, que ele aqui, no caso, consegue. Agora, o Rinella não, né? O Rinella, mesmo indo veneno, você estando com a superfície intacta, não vai causar envenenamento, né? A não ser que você, ah, entrou na tua boca, né? Mas aí você ingeriu, o que entra naquela de envenenamento passivo, né? Aí ainda acaba sendo venenoso o sapo cururu Rinella, né? Se o veneno pegar na boca, né? Você ingeriu, né? Beleza? Ainda acaba sendo venenoso. Ótima pergunta aí. E aí E aí E aí